Eu estou muito feliz pelo nosso querido vereador Suíca ter dado entrada nesse projeto de fazer esse título de cidadão de Salvador ao prefeito Caetano porque, primeiro, a gente conhece a história do prefeito Caetano e nós que moramos aqui, travamos tanta luta nesse município, nessa nossa capital durante tanto tempo Então eu acho que é um momento de muita alegria, de muita felicidade para a gente, eu acho que receber uma homenagem dessa de um vereador como o vereador Suíca e também do ex-vereador Giovanni é uma coisa que nos deixa muito feliz e muito contente, então o prefeito Caetano realmente merece, ele já provou que é um prefeito dedicado, é uma pessoa inconformada com as injustiças Então eu acho que é uma homenagem justa e eu estou muito feliz e muito contente